Já vai estar disponível a partir desta sexta-feira o programa da declaração do Imposto de Renda deste ano. As regras para a declaração serão praticamente iguais às do ano passado. Uma novidade é quanto à emissão para pagamento das cotas do Imposto de Renda. O programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2012 vai estar disponível na página da Receita Federal na internet nesta sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. O contribuinte precisa acessar o endereço eletrônico da Receita e baixar o programa, que permite o preenchimento dos gastos e receitas referentes ao ano passado. É a primeira vez que a Receita faz esta antecipação a pedido dos contribuintes. Esse primeiro dia para eles era um momento de preencher com um pouco de pressa. A gente antecipando isso permite que ele possa fazer isso com calma e assim no primeiro dia, quando ele desejar transmitir a sua declaração, ele já tenha tido tempo hábil para preencher a declaração com cuidado, fazendo as revisões necessárias, reunindo os documentos. Aguarde o recebimento dos informes de rendimentos dos bancos. Quem ainda não recebeu da Previdência Social, acesse o site. Quem ainda não recebeu do seu empregador, fique atento, porque ele tem até o dia 29 ou início do mês para poder entregar o informe de rendimentos. E quem tem empresa ou é autônomo, também procure o seu contabilista, porque tem que receber o informe com o prolabore do ano. O período para enviar a declaração continua o mesmo dos últimos anos. O contribuinte tem o prazo de 1º de março a 30 de abril para acertar as contas com a Receita Federal, que espera receber neste ano 25 milhões de declarações, 700 mil a mais do que em 2011. Quem recebeu até R$ 1.637,11 em 2011 está isento de pagar o imposto de renda. Entre este valor e R$ 2.453,50, a alíquota é de 7,5% sobre os ganhos recebidos no ano passado. A alíquota máxima é de 27,5% para o rendimento superior a R$ 4.087,65. A Receita Federal ainda antecipou outras datas importantes para o contribuinte. O primeiro lote está previsto para o dia 15 de junho. E o contribuinte que tiver imposto a pagar, ele poderá parcelar o imposto em até oito vezes, desde que as cotas não sejam inferior a R$ 50,00. Este contador esclareceu o que deve ser feito pelo contribuinte que vai pagar o imposto de renda. Para quem for parcelar em até oito vezes o imposto de renda devido, sugerimos optar pelo débito em conta corrente, porque a própria Receita já calcula e negocia com o banco esse débito. Quem for gerar o seu DARF mensalmente, vai precisar de uma orientação de um contabilista, porque você precisa de um programa que gera essa guia e que atualiza, porque ele depende da variação da Selic. Obrigado. Obrigado.